Música Olá, eu sou a Violet E vou contar um pouco da minha história Bem, quando eu tinha sete anos Oi, posso brincar com você? Claro que não, sua esquisita Você nem tem brinquedos Isso que dá a ser pobre Ei, quem você pensa que é para tratar os outros assim? Ninguém te chamou na conversa, sua intrometida Você é patética tentando defender os outros, garota ridícula Você tá bem? Não deveria ter feito isso Mas... Agora ela não vai mais querer ser minha amiga E é compassor Me desculpa, eu posso ser a sua amiga se quiser Quem iria querer ser a sua amiga? Você não é popular, nem legal E bonita como ela E essa foi uma das minhas maiores frustrações Nessa escola eu sempre fui muito solitária Mas eu tinha meu irmão Que também me ignorava às vezes É... gol Adam, posso brincar com vocês? Você não sabe jogar futebol É claro que eu sei Só meninos sabem jogar futebol Isso é machismo Machismo Ai, que seja Eu não queria brincar desse jogo idiota mesmo Bom, parece que ninguém me quer por perto Parece que sou um grande incômodo Ei, Violet O que é isso no seu rosto? O que? Isso Eu senti muitas emoções ruins nesse dia Principalmente raiva Então... Eu... explodi E decidi que não seria mais uma coitadinha Nunca mais Qual é seu problema? Você não passa de uma pobre garotinha mimada Será que está tão desesperada por atenção? Se você mexer comigo de novo Você vai conhecer o verdadeiro inferno na Terra Entendeu? Depois disso eu me tornei uma pessoa Um pouco difícil O que é isso? É um videogame Uou Deixa eu jogar, por favor Ah, tá Quando eu passar essa fase Eu quero jogar agora Ah, que pena Mãe! Ah, o que foi, querida? Adam, não me deixe jogar Adam, deixa sua irmã jogar Muito obrigada, menino O que você pensa que está fazendo no meu armário? Bem Eu chamo de obra de arte Mas esse é o meu armário Que confusão é essa aqui? Foi a Violet Ela pichou o meu armário De novo? Essa terceira vez nessa semana Você vai limpar esse armário Eu quero ele brilhando Taca Glitter Você foi suspensa Eu já te disse Pra não pichar os armários da escola Olha Não foi por isso Que eu fui suspensa É que a diretora pediu Para deixar os armários brilhando E eu disse Taca Glitter Ah, desculpa Bem, isso não importa agora Hoje foi seu último dia Naquela escola Nós vamos nos mudar Para outro estado Demais Por quê? Porque meu novo emprego vai ser lá Então, façam as malas A gente vai amanhã Beleza Que foi, filho? É que a gente tem uma vida aqui Eu tenho amigos Estudei aqui a vida toda Mas eu entendo É verdade Tivemos uma vida aqui Mas às vezes precisamos mudar Você vai fazer amigos lá também E vai ter uma escola nova Vai ser legal Eu vou acreditar em você Uou Eu adorei essa casa Eu preciso de uma ajudinha com as malas Quarto rosa? Sério? De jeito nenhum Filha, onde você vai? Bom, eu vou comprar umas tintas para meu quarto Sem dinheiro? Ah, é Valeu, pai Nada de pichar as paredes das ruas, ok? Hoje não Nessa loja deve vender tinta Calma aí Onde é que eu tô? Ah, eu vou comprar as tintas e depois eu vejo isso Beleza Agora eu caminho de volta Deve ser por ali Lugarzinho legal Mas não me lembro de ter passado aqui Top Ok, eu me perdi Ah, foi mal Sai de cima! Ei, tenha calma minha princesa Você não olha por onde onda? Que? Anda, onda Você entendeu? O que eu não tô entendendo é porque você tá tão estressadinha As outras garotas adorariam essa situação Bem convencido, não acha? De qualquer forma, eu tô bem ocupada para lidar com você agora Então adeus Ei, espera aí Aonde você tá indo? Não interessa Ah, na verdade Poderia me dizer onde fica a rua de Garden? Então a garotinha tá perdida Tipo isso Segue o papai que eu vou te mostrar Por que eu seguiria um estranho? É, mas parece que você não tem muitas opções A propósito, o lindão aqui chama Alex E aí, minha gata, chegamos Quer parar de me chamar assim? Ué, a princesa não quer dizer o nome? Violet É tão linda quanto a dona Ah, obrigada por me trazer aqui Não foi nada Até mais, minha princesa Mãos à obra Perfeito Aff, por que as meninas demoram tanto? A gente vai se atrasar, Violet Que drama é esse, Peste? Ninguém vai morrer se a gente se atrasar Até que essa escola é melhor que a antiga Então, você terminou a tarefa que eu mandei? Não tem comparação, tá? Ainda não Eu não tive tempo Desculpa Mas você é uma inútil mesmo, hein, menina? Bela pegada Você tá bem? Sim, sim Obrigada Uau Como é lindo E vocês aí? Aposto que são os clichês da escola Acertei? Aquelas típicas garotas que levam todo o tempo do mundo Em espalhar arrogância pela escola Escuta aqui Não Escuta você Popularidade, poder, ou sei lá o que seja Não te dá o direito de tratar os outros como escravos E se vocês entrarem no meu caminho alguma vez Vão se arrepender Fui clara? Agora, sumam Não sabe com quem está se metendo Nem você Arrumou treta no primeiro dia de aula? Eu tô impressionado Você não tá tão impressionado assim, vai? Tá, eu vou pra sala Vem, você vai me ajudar a encontrar minha sala Obrigada por ter feito aquilo Você foi muito corajosa Eu fiz por diversão, na verdade Adoro irritar patricinhas Aliás, por que você deixa elas te tratarem assim? Elas sempre fizeram isso por me acharem estranha, nerd e solitária Será que vai acontecer a mesma coisa? Da última vez que eu tentei fazer amizade, não deu muito certo Que se dane O passado já tá no passado Eu posso ser a sua amiga Se você quiser Eu adoraria ter a sua amizade Cara, que aula chata Ainda bem que acabou Tava bem chata mesmo Sabe onde fica a diretoria? Corredor 3, primeira sala Eu vou pro refeitório Beleza, te encontro lá depois Tá bom Suas notas estão realmente ruins Mas você acha que colar resolveria isso? Com licença Pode entrar, senhorita Esse não é aquele convencido? Eu só vou entregar a minha transferência do meu irmão Ah sim, Violet e Adam, certo? Sim Sejam bem-vindos à escola Alex, já que está aqui, por que não mostra a escola para ela? Ah, não preciso Mas é claro, meu diretor Seria um prazer Ótimo Beleza, vem Violetinha Eu sei andar sozinha, tá? Então mozinha O que você quer conhecer da escola? Refeitório Tá É por aqui Como você consegue tirar 3 em matemática? É uma matéria tão fácil Eita, você acha matemática fácil? Claro É minha matéria favorita Então além de gatinha, você é inteligente Não Eu sou bem ruim nas outras matérias O Alex estava andando com aquela nojenta É o que parece, amiga Aquela maldita, se ela pensa que vai ficar como eu, mas nem tá muito enganada Não vamos dar um jeito nela E aqui estamos nós, no refeitório Valeu, Alex Sempre pronto pra ser seu guia Ok, já pode vazar Ah, oi, Kate Oi Você estava andando com o Alex? Estava, por que? Ele é o mais popular da escola e a Elisa tem muitos ciúmes dele A Elisa? Aquela loira que você brigou hoje cedo Ela gosta dele e não quer que ninguém chegue perto Problema dela Vai, Alex, onde você estava? Te procurei por toda a escola Ah, e aí, Kate? Oi, Adam Diz, o que você queria? Saber se você entregou os negócios Claro, entreguei Eu sou responsável ao contrário de você Você é responsável? Ah, tá Você está levemente corada Claro que não Deve ser impressão sua Tá gostando do meu irmão? Relaxa, eu não vou contar para ninguém Vem, vamos pra sala Atenção, crianças Amanhã teremos um passeio para um piquenique Agora estão liberados Quem é você? Meu nome é Mark e o seu Violet Me dá seu número Não Por que não? Acabei de te conhecer Isso não importa Você vai ser minha namorada Nos seus sonhos, talvez Cai fora Ainda não acabei Você vai ser minha Arrasando corações Nem sempre foi assim Prefiro quando os meninos não são idiotas como esse cara Ele sempre foi assim Ah, aliás Eu posso te ajudar a conquistar o Adam se quiser Vai, Violet Vai, por favor Deixa eu ser seu cupido Eu nunca fui cupido de ninguém E agora eu posso Olha Ele nunca ia me querer Por que diz isso? Pela minha aparência Eu não sou bonita É claro que é Vem, você vai arrasar nesse piquenique amanhã Olá, meninos Olá E aí, minha baixinha Por que demorou tanto? Eu tive um pequeno contratempo Sei Bom, esses são Ethan e Alex E essa é minha irmã Eu sei, a Violet Então vocês são irmãos? Pois é Já se conhecem? Longa história Enfim Quero que avise a mamãe Que eu vou dormir na casa da Kate hoje Tá bom Valeu Tô de olho em você Ok, primeiro vamos dar um jeito no seu look Depois vamos a maquiagem e o cabelo Então agora você vai vestir alguns looks para me avaliar Tá bom Voltei E então? Mas o que é isso? Você invadiu o guarda-roupa da Barbie? Próximo Tenta com menos rosa dessa vez Tudo bem Não Não Absolutamente não Nem pensar Quer saber? Deixa que eu escolho Aqui Veste isto Perfeito Nossa cara, tão linda Como a Kate tá linda Que fofinhos Por que tá todo mundo olhando pra gente? Porque estamos arrasando O Adam tá olhando pra mim Então não perde tempo Ah, oi Kate Oh, oi Adam E aí minha baixinha Eu não sou baixinha Vem bebê O ônibus chegou É muito importante que não se afastem do grupo Para não acabar se perdendo E chegaremos em segurança na área de piquenique Ah, que fofinhos E de malia Oh, a mocinha nunca viu um pato Você assustou ele Eu? Foi você que correu atrás dele com cara de psicopata Calma aí Cadê o povo? Ai, não acredito nisso Você sempre se perde Aí eu tô com você Me perdi também Então, onde estamos? Nós estamos ao norte do sol À direita da capital Bem perto de um lago Você não sabe, né? Não Nós estamos perdidos Tá bom E o que vamos fazer? Sentar aqui e esperar o resgate É sério isso? Hum Ah Então, pessoal Chegamos Espera Cadê o Alex? Cadê a Violet? Devem ter se perdido Eu vou procurá-los Preciso que fiquem aqui enquanto isso, ok? Não se preocupa Ela deve estar bem Ah, valeu Ah O que foi, amiga? Por que ele tinha que se perder logo com aquela piranha? Tinha que ser comigo Quando foi que a Kati ficou tão amiguinha do Adam? Ai, que tédio Mas o que? O que você pensa que tá fazendo? Ai, que garota louca Você tá bem? Alguma coisa me mordeu Bem, deixa eu cuidar de você Pronto, minha gatinha Agora você vai ficar melhor Que cavaleiro Ah, eu sou só cavaleiro com as pessoas especiais E aí, você tá com frio? Um pouco O que você... Já te disse que você é linda Deve ter dito Ah, finalmente Onde vocês estavam? Eu falei para não se afastarem do grupo Bom, o que importa é que estão bem Andem, vamos embora Então vocês ficaram aquele tempo todos juntos E não rolou nenhum beijinho? Claro que não Por que teria? Afinal, não gostamos um do outro Ah, tá E você e o Adam, hein? Vocês passaram um piquenique inteiro juntos Ouvi meu nome na conversa Não, não, Adam Impressão sua Tá bom Vamos embora? Ah, vou na frente Eu vou pegar minhas coisas na sala A gente te espera na saída Vem, Kate Oi, gatinha Ah, você de novo O que está fazendo aqui sozinha, gata? Não é da sua conta E eu já estou de saída Uou, uou Pra que a pressa? Se eu fosse você Sairia da minha frente agora mesmo Não quando poderíamos nos divertir um pouco Já que estamos sozinhos Me solta, seu imbecil Cara, solta ela agora Antes, corre bem de sua cara Acha que tenho medo de você, Alex? Eu tenho certeza, Mark Ou já esqueceu Daquela última vez que você tentou entrar no meu caminho Agora, solta ela Ah, meu pé Ah, é... Foi mal Ah, e... Eu... Bem, haha O seu irmão está te esperando Irmãozinho Onde você vai desse jeito? Eu marquei de sair com a Kate Mentira! Ah, e esse cabelo? O que tem? Tá feio? Não Tá ridículo Ah, o quê? Relaxa Eu dou um jeito Agora sim Tá irresistível Valeu, maninha Eu sei que sou incrível Hmm, babado Ah, Alex? O que tá fazendo aqui? E como sabe onde é minha casa? Eu? Eu vim aqui estudar com você Ah, e o Adam disse onde vocês moravam Hmm, sei Vou pegar os materiais e trocar de roupa Oh, ficou fofinha nessa roupa Aliás, você fica em todas Ah, eu não sou fofinha Enfim, vamos estudar Eu já disse que menos e menos é mais caramba Mas isso não faz sentido Mas é a regra Tá fuçando o que no meu computador? Oh, como você era fofinha criança Para de ver minhas fotos E não mexa no que não é Eu... Acho melhor você ir agora Tudo bem Nos vemos amanhã Fica bem, princesa É, eu sei Se cuida e blá 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 O que que foi isso? Minha paixonaira não estava nos meus planos Droga Violet, para Ah, eu tenho que armar isso Então pessoal, todos prontos para a festa de Halloween da escola? Eu espero que sim Conto com a presença de cada um de vocês Até mais E então, quem vai? Bom, parece divertido Tenho certeza que você viu o endereço certo disso? Mas é claro que... É... Fala sério Se isso for um cemitério de verdade Relaxa Do jeito que você está vestido Até os fantasmas vão ter medo de você Jura? Esse lugar é... Assustador Boo Ah! Me lembra de nunca tentar te assustar de novo Ah, Adam Me desculpa Ah, tudo bem A propósito Você está linda Bri... Brigada Ah, Kate Por que ainda não entrou? Ah, bom Eu estava esperando vocês Não queria entrar sozinha Tá Então, vamos lá Então, Alexinho O que você achou da minha fantasia? Sou ou não Sou a mais bonita daqui? E aí, galeris? Vamos botar pra quebrar Nem chega perto, minha filha Vamos decidir isso Olá, Violeta querida Deixa de ser falsa Sei que você me odeia Eu? Claro que não, fofa Aliás, adorei sua fantasia Combinou muito com você Bem, eu não posso dizer o mesmo da sua De anjinha você não tem nada Porque você não se vestiu de cobra Você está mudando nos nervos, garota Alisa, relaxa Eu quero acabar com a cara dela Deixa de show que você não é a Xuxa Ok, chega Por que vocês não disputam essa rixa Numa batalha de dança? Batalha De dança? Topo Mas eu vou dançar em dupla com a minha amiga Dupla Kate Tchau 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 Acho que já ficou bem claro quem ganhou Violeta e Kate Quem concorda respira, minha filha Concordamos O que está dizendo, Adam? Não percebe que eu estou fazendo de tudo para você gostar de mim? Você pertence a mim Passada Eu digo mesmo a você, Alex Ai, eu sinto muito, Sabrina Mas eu não sinto mesmo por você O meu coração pertence a Kate Aliás, eu queria aproveitar esse momento Para fazer uma pergunta Kate, você aceita namorar comigo? Mas é claro Meu chip! Que fofinhos Mandou bem cá Sabrina Que tédio Não tem ninguém para conversar Kate e Adam foram dar uma volta E o Alex Está com a Lisa Será que ele gosta dela? Eu não ligo Só odeio me sentir solitária É bonito, não é? Alex? Por que veio sozinha? Eu sempre estou sozinha mesmo Não está sozinha agora É, você tragou meu momento de paz Você é cruel, sabia? Já me disseram isso Mas é o que eu mais gosto em você Você gosta de mim? Ah, gatinha Ainda não percebeu Que eu estou completamente apaixonada por você Então... Seja meu Eu já sou o amor Então... Eu e o Alex passamos a namorar Assim como Kate e Adam A Sabrina superou meu irmão E agora está se mudando para outra cidade Quem vai ser minha melhor amiga na escola agora? Relaxa amiga A gente se fala pela internet Eu quero saber de todos os babados E depois... A Enise e o Ethan estão aí com você Eu vou ficar do véu Tenho que ir Tchau galera Tchau Sabrina Amiga A Lisa desistiu do Alex Começou a namorar o Mark Algumas semanas depois Até que eles combinam Até o olhar maligno E esse é o fim Quer dizer Não exatamente E sabe teremos uma segunda parte Bye bye Tchau 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 Tchau